Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno na continuidade aqui da lei do processo administrativo, lei 9.784 barra 99 e nós vamos tratar agora dos artigos 51 e 52. Então bora lá, bora falar da desistência e de outros casos de extinção do processo administrativo. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos, mas desde que sejam direitos disponíveis. Então aqui, a possibilidade de você, enquanto administrado, interessado no processo administrativo, por escrito, desistir total ou parcialmente do pedido feito perante a administração. Ou ainda, renunciar a direitos. Mas sempre quando for renunciar a direitos, gente, não podem ser direitos indisponíveis, mas sim direitos disponíveis, tá? Então é possível interessado, de forma escrita ali, desistir total ou parcialmente do pedido? Sim. Renunciar a direitos? Sim. Mas desde que sejam direitos disponíveis, tá? Então percebam que existe essa faculdade. Havendo vários interessados, a desistência ou a renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Óbvio, né? A desistência ou a renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Aqui é uma questão de prova, porque na prática é a prevalência do interesse público sobre o interesse privado, sobre o interesse individual. Ok, né? O interessado ali, a parte interessada, desistiu, renunciou. Mas a administração quer a continuidade do processo administrativo. Por quê? Porque aquilo tem interesse público. Ah, mas peraí, professor. Quem provocou a administração desistiu. Tem que acabar. Nada disso. Tem que ter a prevalência do interesse público sobre o interesse individual, sobre o interesse privado, tá? Aqui, ó, questão de prova, tá? O parágrafo segundo, ele já esteve presente aí em diversas questões sobre a lei 9.784. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público, assim, o exige. Ok? Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Óbvio, né? Isso não tem como mais julgar aquele processo administrativo, decidir aquele processo administrativo, justamente porque o objeto da decisão se tornou impossível, inútil ou prejudicado por um fato superveniente. Ou então, ó, quando se exauriu a finalidade do processo administrativo, o que o órgão competente tem que fazer, gente? Ora, ele declara extinto o processo, tá? Lembrando, ó, poderá declarar extinto o processo quando? Quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil, prejudicado por fato ou prejudicado por fato superveniente. Ó, o que cai mesmo aqui é o parágrafo segundo, tá? Então, bastante atenção com o parágrafo segundo do artigo 51. Acabou a aula, professor? Sim, por quê? Porque depois, ó, nós vamos falar de uma tela, já estou colocando aqui, ó, tela de prova. Isso aqui não é tela de prova ao quadrado, é tela de prova ao cubo, beleza? Então, ó, na nossa próxima aula, um dos pontos mais importantes, aliás, o ponto mais importante da lei 9.784 barra 99, a lei do processo administrativo. Nós vamos falar de anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos. Ó, você que já estudou atos administrativos, que já faz concursos públicos, que já pegou bateria de questões para resolver. É ou não é a principal questão da lei do processo administrativo? Vai ser agora? Não, não. Daqui a pouquinho a gente, né, volta aqui tratando justamente desse capítulo 14, artigo 53 em diante aqui, fundamental para a sua preparação. Lembram do artigo 50, quando eu martelei ali no artigo 50, falando da motivação, o que era importante? Pois bem, a aula que vem, né, a próxima aula, melhor dizendo, é mais importante do que a aula do artigo 50 da lei do processo administrativo. Beleza? Valeu demais, obrigado e até daqui a pouco. Daqui a pouco o professor volta com a continuidade da lei do processo administrativo. Obrigado. 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 Obrigado.